A CIDADE NO BRASIL 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 LÁ O SON A CIDADE NO BRASIL 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 Em lutas e tristezas vem me acudir. Eu sei, eu sei que Cristo vive em mim. Com Ele tenho comunhão nas estrelas vêm daqui. Eu sei, eu sei que Deus me salvaçam. Se me perguntam como sei, está no meu coração. Eu sei, eu sei que Deus me salvaçam. Eu sei, eu sei que Cristo vive em mim. Com Ele tenho comunhão nas estrelas vêm daqui. Eu sei, eu sei que Deus me salvaçam. Se me perguntam como sei, está no meu coração. Eu sei que Deus me salvaçam. 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 A Ti eu vou, tudo Te entrego, só Teu eu sou. Tenho advogado, roga por mim, Nenhum maltemo, com ele assim, Seu braço é forte, é protetor, Tão bem guardado, sou vencedor, Ó, Tu me salvas, a Ti eu vou, tudo Te entrego, só Teu eu sou. Eu vejo agora o manancial, Tão puro e perenal, É o sangue que Jesus verteu, Quando na cruz morreu. Eu vejo o rubro manancial, Que vem tirar-me por o mal. Ó, graça seja o Senhor, Seu sangue é purificador. Graça inaudita revelou, Que em sangue derramou, Por toda a vida e decantar, A redenção sem par. Eu vejo o rubro manancial, Que vem tirar-me por o mal. Ó, graça seja o Senhor, Seu sangue é purificador. E agora o que mandou... Esaltai o eu vos ordena, Olhe viva o pecador! aos cansados, aos sedentos, descedente ao Salvador. Eis que o malso Nazareno, que é príncipe dos céus, pelo sangue derramado, nos tuos novos filhos seus. Exaltai o ressurgido, revelai a multidão. Exaltai-o, eu vos ordena, proclamai que há salvação. Em canção, pois exaltai-o, exaltai-o em oração, Ele é o Redentor glorioso, do pecado da perdão. Prostre-se ante sua face, quem por graça assim remiu. Cante osana, altissonante, quem o seu amor sentiu. Exaltai-o, o ressurgido, revelai-o a multidão. Exaltai-o, eu vos ordena, proclamai que há salvação. Existe um mundo além, distante além, onde os santos irão em glória estar. Oh, como cantaram, digno és tu, Rei Salvador, proclamem teu louvor, todos amém. Vem comigo sim, vem, não tardes mais, Porque há de duvidar e demorar. Ao lhe serás feliz e liberto de pecar, Então com o Senhor há de reinar. Aos de reinar. Feliz promessa voltarei, Pregai este Evangelio diz, Depressa vem, Senhor direi, E o dia a tão feliz. É feliz, sing é feliz. É feliz, sing é feliz. O bem, não te demores não, Trazendo a salvação. A terra então vai reflorir, Tão bela e gloriosa em flor, E a dor e a morte vão fugir, O bem, não te demores não, Trazendo a salvação. Vindo labor que prazer sem par, Pra quem por Cristo aqui lutar, Levar os malhos que ganhar, Para ti, Jerusalém. sim, gozo, gozo haverá no final, Sim, gozo sublime e eternal. Ah, quanto prazer, quanto amor Lá no céu junto ao Senhor. Júlio e bendito prazer será Em mansões lindas haverá Jesus conosco se achará Lá em ti, Jerusalém Gozo, gozo haverá no final Gozo, gozo sublime e eternal Oh, quanto prazer, quanto amor Lá no céu junto ao Senhor